Bem-vindo ao nosso vídeo 20 menores cidades da Bahia, as cidades menos populosas do Estado da Bahia 2024. Conheça os principais dados dos municípios, lista das pequenas cidades. Na vigésimo posição Itanagra, distância até a capital, 129 quilômetros, aniversário. 30 de julho, população, 5.914 pessoas. Área territorial, 533 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.733 reais. Na décimo nono posição Jussari, distância até a capital, 499 quilômetros, aniversário. 9 de maio, população, 5.888 pessoas. Área territorial, 329 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.528 reais. Na décimo oitavo posição Barra do Rocha, distância até a capital, 390 quilômetros, aniversário. 24 de agosto, população, 5.774 pessoas. Área territorial, 214 quilômetros quadrados, PIB per capita, 14.125 reais. Na décimo sétimo posição Feira da Mata, distância até a capital, 848 quilômetros, aniversário. 24 de fevereiro, opulação, 5.631 pessoas. Área territorial, 1.176 quilômetros quadrados, PIB per capita, 11.153 reais. Na décimo sexto posição Barro Preto, distância até a capital, 464 quilômetros, aniversário. 17 de abril, opulação, 5.583 pessoas. Área territorial, 201 quilômetros quadrados, PIB per capita, 15.044 reais. Na décimo quinto posição, Gongogi, distância até a capital, 390 quilômetros, aniversário. 12 de abril, opulação, 5.555 pessoas. Área territorial, 202 quilômetros quadrados, PIB per capita, 11.159 reais. Na décimo quarto posição, São José da Vitória, distância até a capital, 472 quilômetros, aniversário. 13 de junho, população, 5.315 pessoas. Área territorial, 127 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.061 reais. Na décimo terceiro posição, Almadina, distância até a capital, 462 quilômetros, aniversário. 15 de março, opulação, 5.218 pessoas. Área territorial, 245 quilômetros quadrados, PIB per capita, 11.924 reais. Na décimo segundo posição, Firmino Alves, distância até a capital, 519 quilômetros, aniversário. 27 de julho, população, 4.873 pessoas. Área territorial, 172 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.562 reais. Na décimo primeiro posição, Santa Cruz da Vitória, distância até a capital, 508 quilômetros, área territorial, 284 quilômetros quadrados, PIB per capita, 11.405 reais. Na décimo posição, Aiquara, distância até a capital, 390 quilômetros, aniversário. 12 de abril, população, 4.446 pessoas. Área territorial, 167 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.244 reais. Na nono posição, Cravolândia, distância até a capital, 304 quilômetros, aniversário. 8 de dezembro, população, 4.415 pessoas. Área territorial, 182 quilômetros quadrados, PIB per capita, 8.577 reais. Na oitavo posição, Dom Macedo Costa, distância até a capital, 186 quilômetros, aniversário. 4 de abril, população, 4.407 pessoas. Área territorial, 94 quilômetros quadrados, PIB per capita, 10.611 reais. Na sétima posição, Gavião, distância até a capital, 251 quilômetros, aniversário. 19 de março, população, 4.360 pessoas. Área territorial, 384 quilômetros quadrados, PIB per capita, 11.301 reais. Na sexta posição, contendas do Sincorá, distância até a capital, 434 quilômetros, aniversário. 6 de outubro, população, 4.333 pessoas. Área territorial, 977 quilômetros quadrados, PIB per capita, 12.615 reais. Na quinta posição, Lafayette Coutinho, distância até a capital, 361 quilômetros, aniversário. 20 de fevereiro, população, 4.075 pessoas. Área territorial, 498 quilômetros quadrados, PIB per capita, 15.087 reais. Na quinta posição, Nagedão, distância até a capital, 886 quilômetros, aniversário. 16 de julho, população, 3.845 pessoas. Área territorial, 624 quilômetros quadrados, PIB per capita, 28.301 reais. Na terceira posição, Ibiquera, distância até a capital, 384 quilômetros, aniversário. 20 de agosto, população, 3.725 pessoas. Área territorial, 698 quilômetros quadrados, PIB per capita, 9.225 reais. Na segunda posição, Lagedim, distância até a capital, 369 quilômetros, aniversário. 27 de julho, população, 3.527 pessoas. Área territorial, 846 quilômetros quadrados, PIB per capita, 16.301 reais. Na primeira posição, Catolândia, distância até a capital, 865 quilômetros, aniversário. 27 de julho, população, 3.434 pessoas. Área territorial, 702 quilômetros quadrados, PIB per capita, 22.354 reais. Nesse vídeo apresentamos o ranking das menores cidades. Nosso abraço aos filhos e moradores desses municípios. Obrigado por sua companhia, abraço e até ao próximo vídeo.